Começou neste sábado o Band Folia, ao som do Bloco Papadéfus, a animação tomou conta do Bararia em Santa Mônica. A repórter Larissa Castro tem mais detalhes. Começou neste sábado o projeto pré-carnavalesco Band Folia, aqui no palco do Bararia em Santa Mônica. Todos os sábados, até o dia 3 de fevereiro, vai rolar aí apresentações musicais de blocos carnavalescos da cidade e também da escola de samba de Olaria. Quem está abrindo o projeto hoje é o Bloco Papadéfus. No próximo sábado, quem se apresenta a partir das 6 horas da noite é o Bloco Sururu. Está todo mundo convidado para participar deste pré-carnaval super animado aqui em Santa Mônica, uma iniciativa da Band FM e da TV Guarapari. Sempre das 6 às 7 da noite, aqui no Bararia em Santa Mônica. Vem porque está muito divertido e sábado que vem tem mais. E olha gente, junto com o projeto do Band Folia, o concurso Guará Beleza já está valendo, tá? Quem quiser participar, corre lá no Instagram da Band FM. Arroba Band Guarapari. Ó, o pré-requisito é ter muito sobra no pé, viu? E aí, o pré-requisito é ter muito sobra no pé.